Música Saudações meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo telespectador da Rede Brasil de Televisão você que me acompanha pelo meu canal Vida Plena no Youtube, Facebook, Instagram muito bem-vindo a este Terço da Batalha, nesse primeiro dia de nossa novena novena do Terço da Batalha e olha, você que está aí me acompanhando pelas redes sociais curta esse vídeo e compartilhe, deixando também os seus comentários, tá bom? Se você não se inscreveu, lá no meu canal do Youtube, Facebook e Instagram faça isso, por favor nos ajuda cada vez mais a fazer crescer nosso trabalho de evangelização e você telespectador e youtuber também que me acompanha aí olha, cadastre-se na obra de Cristo, é muito fácil é com ela que nós estamos proporcionando momentos assim de oração para tantas pessoas vencer e ter vitórias na vida depende muito da nossa fé, da nossa oração por isso eu convido você a entrar na obra de Cristo e se cadastrar é muito simples entre no nosso site www.obradecristo.com.br ou ligue para nós no telefone que está aí na sua tela 0 operadora 11 3509 8500 simples, né? obradecristo.com.br ou 0 operadora 11 3509 8500 que o Senhor te abençoe, cadastre-se lá acenda a sua vela da fé e vamos estar juntos na evangelização hoje, primeiro dia de nosso Terço da Batalha o Terço da Batalha, meu irmão, minha irmã é uma prece muito poderosa que nós fazemos para pedir a proteção de Deus Pai de Cristo, de Maria Santíssima na luz e na força do Espírito Santo principalmente em momentos difíceis é um Terço infalível e ele deve ser usado sempre principalmente nas dificuldades e diariamente para nos preparar para os desafios de cada dia com essa oração nós clamamos perseverança, competência, ânimo que nós precisamos para vencer as batalhas diárias sejam elas físicas ou espirituais por isso hoje nós pedimos esse primeiro dia de nossa nossa novena do Terço da Batalha especialmente por nossas famílias convido você a colocar a mão no seu coração vamos pedir ao Senhor Deus da vida colocando nossas preces para que cheguem aos céus nossas súplicas para que sejam ouvidas nossa oração para que volte a nós com bênçãos e graças peça pelo seu lar peça pela unidade na sua família peça por aqueles que se distanciaram da fé peça por aqueles que precisam se libertar de situações que estão dificultando suas vidas coloque a mão no seu coração e faça seu momento de oração pela sua casa e as batalhas que você enfrenta para mantê-la sempre unida no Senhor Sejam fortes e corajosos disse o Senhor em Deuteronômio não tenham medo nem fiquem apavorados por causa dos problemas da vida pois o Senhor o seu Deus vai com vocês nunca os deixará nunca os abandonará vamos iniciar com fé pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Renovemos nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho e nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Amém Deus do céu me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer sem morrer sem enlouquecer sem muito me abater Deus pode Deus quer esta batalha eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer, esta batalha eu o hei de vencer Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa Salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E por três vezes vamos dizer juntos, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E ainda dizemos três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E recebamos a bênção final, o Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós, por intercessão da sempre Virgem Maria e de todos os santos e santas do céu. Desça sobre você saúde, paz, alegria e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido a você por me acompanhar nesse terço da batalha mais uma vez. Que a graça do Senhor esteja sempre na sua vida. Obrigado você que me acompanha nas redes sociais. Inscreva-se aí se ainda não se inscreveu. Curta o vídeo e compartilhe, tá bom? Preciso muito disso para que cresça ainda mais o alcance do nosso trabalho de evangelização. E você que está aí, meu querido, minha querida e me acompanha também, cadastre-se na obra de Cristo, eu te peço, vamos juntos evangelizar, vamos levar o amor de Cristo e sua obra de evangelização a muitos mais corações. E eu preciso de você para isso. Entre lá em nosso site, www.obradecristo.com.br ou ligue para nós no telefone que está aparecendo aí. 0 operadora 11 3509 8500 Se você nos ligar ou se você entrar no site, você poderá fazer o seu cadastro. Entrando no site, acenda ali sua velhinha da fé colocando suas intenções para que nós rezemos por você. A velhinha fica acesa por nove dias, tá bom? Espero você nessa obra de amor e de evangelização. Fique em paz, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.